Olá pessoal, aqui é Henrique Reis, sejam bem-vindos a mais um vídeo, agora dedicado a essa playlist a montagem de ecossistema open source para arquitetos, engenheiros e técnicos de edificações. No vídeo anterior eu mostrei detalhes um pouco brevemente sobre o Blender, um pouco do FreeCard, como eu já tenho os tutoriais aqui, e também o LibraryCard. Agora nesse vídeo vai ser dedicado a editores de imagem, no caso Gimp, Inkscape, Krita, que eu vou mostrar em breve aqui na tela. O que eu quero dizer é que os softwares open source, elas são uma ótima alternativa para você, que tem para duas questões de fato. Primeiro, uma máquina que seja muito antiga ou coisa assim, que não processe tanto algumas ferramentas, alguns softwares. No caso meu, é um i5 terceira geração de 2012, e ele rodou, no vídeo anterior que vocês puderam ver, muito fluente assim, muito limpo, o Blender, o FreeCard ao mesmo tempo e o Libricard. É claro que você tem outros né, ainda tem a da gravação né, o OBS para essa gravação desse vídeo. E ele rodou fluente, tranquilo, liso. Agora, o que eu quero mostrar também é que o open source é uma ótima alternativa de custo-benefício. Outros softwares, por exemplo, de FreeCard, de Revit, Adobe, para edições de imagem, CorelDRAW, requer investimento. E não é legal você piratear os softwares, porque quando você faz a pirateia do software, faz o cracker deles, você está incentivando uma coisa legal. E consequentemente, o próprio software, ele já tem o dedo duro, sabendo que você é usuário pirata, e ele vai embutir ferramentas de atualização no Windows, que vão dificultar o seu uso com ele. Já aconteceu de, às vezes, provavelmente com você que usa software pirata, de estar mexendo e ele fechar do nada. E ele não conseguir mais abrir. Por que? Ou ter um Windows, uma atualização de Windows, e o software não abrir mais. Por que? Ele tem um cadeado que bloqueia de softwares piratas. Então, esse é um benefício, e para quem tem questões financeiras de conseguir investir em um pago, ok, ótimo. Mas quem não tem, piratear é legal. Então, os softwares open source, ele proporciona além de qualidade e fluidez para você manter o seu hardware, o seu computador, financeiro, independente do ano, você também não ter prejuízo financeiro, prejuízo de máquina, né, com vírus e coisas assim, poder perder o seu arquivo, como também financeiro. Na Espanha, recentemente, uma moça usava pirata numa, num escritório dela, numa lan house, não lembro o que que era, que ela usava softwares da Microsoft, o Office pirata, e aí ela foi multada e presa, condenada à prisão. É claro que eu acho que ela vai responder de verdade, não sei como funciona lá na Espanha, mas isso também ocorre dependendo da situação aqui no Brasil. Um escritório grande de arquitetura, provavelmente, já está sendo espionado atendida pelas empresas. Então, os softwares open source, ela possibilita que você não tenha prejuízos, não só de máquina, como também menos dor de cabeça. Vai ter dor de cabeça para aprender? Porque às vezes esses softwares, eles requerem um conhecimento um pouco mais avançado, não tem a facilidade dos softwares, né, por exemplo, se você pegar o Revit e o FreeCard, cara, o manuseio dele é diferente, você se sente. Quando você faz a migração, ela pesa, que é diferente, você é uma ruptura mental de você tirar um vício da gestão de projeto dele. O fluxo de trabalho é diferente. Mas, vamos deixar para mais discussões. Gostaria da sua opinião para softwares open source aqui embaixo. Eu vou apresentar um que eu descobri aqui recentemente, que é para estrutural, cálculo estrutural. Então, também é open source, ou seja, quando eu falo open source, muitos deles são gratuitos, tá, é uma licença de código aberto, ou seja, qualquer um que entenda de programação pode entrar, modificar o software e revendê-lo, dependendo das listas. Ficard, por exemplo, você pode entrar, modificar o código todo, criar um outro software, software, basicamente, usando o motor dela e vender, colocar ou disponibilizar também gratuitamente. Então, vai de você, vai da pessoa que modificá-la. Mas, muitos dos softwares open source, além de ter, são chamadas licenças de código aberto, elas são licenças gratuitas. Você pode usar normalmente, sem dor de cabeça. Mas, agora eu vou para a tela, vou mostrar aqui um pouco sobre os softwares Gimp, Krita e Inkscape. Vamos trocar a tela aqui. Bom, o Gimp, eu não tenho a tela dele, eu não tenho o software instalado aqui para mostrar os recursos. Mas, eu sugiro, aqui, como eu estou mostrando nas imagens, ela é um visual muito idêntico ao Photoshop. Mas, eu não tive muita, no meu caso, no meu ponto de vista, eu não me adaptei muito a ela, para poder manuseá-la. Mas, eu posso trazer diversas construções. Isso que é o Lightroom, por exemplo. Você vê que o visual é até similar ao do Gimp. Então, o Gimp é mais concorrente do Lightroom do que o Photoshop. Photoshop. O Photoshop, aqui, eu diria que o concorrente maior é o Krita. Aqui, o Krita, eu tenho até um visual muito igual ao Photoshop, com uma tela miniatura, a lista de camadas aqui no canto. Aqui no canto, aqui tem as camadas que eu posso ir adicionando. No caso, eu não quero adicionar essa imagem. Vou deletar ela aqui, deletar, cadê ele? Recortar, remove. Bom, aqui, o Krita tem ali, ele traz diversos recursos. gestão, selecionar uma área, Ctrl-Shift A, aqui, desmarca. Ah, quero selecionar só esse ponto, só esse ponto. Então, você pode modificar muito bem a sua imagem, tratá-la muito bem. Aqui em camadas, filtros. Aqui em aqui, eu vou colocar um contraste automático, por exemplo. Uma clareada na imagem. Então, o Krita, ele traz diversas soluções que eu vá melhorando a imagem. Eu não uso muito, com muita frequência, diversos recursos dela. são coisas mais simples, como clareamento da imagem, coisa assim. Mas uma das que eu tenho usado muito recentemente é o Inkscape. O Inkscape, ele é mais voltado para vetores, e caso você use o Inkscape, eu usava o CrudDraw para fazer logo, ícone, alguma coisa assim, o Inkscape, ele é concorrente desse. Você consegue fazer logo, você consegue fazer imagens, ícones, e é gratuito. É um software Open Service. Aqui no caso, eu tenho aqui um exemplo de uma hachura para o FreeCard. Então, eu tenho aqui, esse caso aqui eu fiz de uma grama, mas eu vou fazer uma nova, deixa eu deletar esse aqui, essa linha, e vou fazer de um, para simbolizar aqui o caso, uma, deixa eu pegar aqui, uma, um isopor, para quem, em breve eu vou postar um vídeo, um vídeo não, um e-book, vou divulgar ele, que é o meu e-book de texto, sobre o TCC que eu fiz, sobre sistema monolítico, onde você usa painéis GPS, isopor. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Deixa eu puxar aqui, trabalhar com pequenas imagens, círculos. Aqui eu vou, caminho, não, eu vou objeto, preencher contorno. Aqui eu não quero nem que ele preenche, na verdade eu quero que ele seja liso, mas tem um preenchimento, que leve. Estou trabalhando em pixels, então eu vou reduzir aqui a sua, a sua, seu contorno. balanço. Veja cá aqui, vezes você. Vamos aqui, entra, entra V, entra V, entra V. Temos aqui, apenas não podemos foram darasm Mc-n-s showc, Aqui para selecionar mais de um só, de um objeto, você aperta o SHIFT e ele vai selecionando. Eu tinha o costume de apertar o CONTRA, mas não funciona, então vou puxar mais aqui. Estou fazendo aqui sem muita medida, sem muita régua nas coisas, vou alterar aqui essa cor, não quero ela verde, quero ela mais um tom de gelo, acho que seria esse aqui, o tom de gelo. Aqui assim, bom, agora eu venho aqui, vou salvar cópia, vai salvar como, no caso, fica EPS, salvei ele aqui, vamos ver como ficou no FreeCard, para formar a hachura dele, no caso aqui, para quem já viu meus vídeos tutoriais de FreeCard recentemente, eu postei um tutorial onde eu mostro mais como funciona a adição, como funciona o projeto e tudo mais. Então, vamos fazer aqui um modelinho rápido, está carregando a tela aqui do FreeCard. pronto, abriu um aqui, está finalizando aqui, vamos criar um novo projeto, no caso, não vou me estender aqui no projeto, vou pegar nele no projeto total aqui, vou só trabalhar algumas imagens, duas linhas aqui só para cobrir, aqui eu vou selecionar a opção de plano de corte, vistas 2D, vistas 2D, vai ficar muito grande, então eu venho, eu vou importar aqui, deixa eu ver aqui, agora eu venho aqui na bancada TechDraw, vou criar uma página modelo, vamos trabalhar com uma branca aqui, vou selecionar, em seguida, seguir vistas, ela vai ficar muito grande, estou bem, eu vou importar aqui, deixa eu trabalhar com a escala, cadê a escala, agora a escala, Ah, não estou selecionado não, 0.30 Pronto, aqui agora eu vou, vamos lá pegar, eu criei, então aqui no Xscape eu criei esse rachura rapidamente, eu venho aqui e vou adicionar para ver se realmente funcionou, o que eu queria. No caso, eu venho aqui nos meus arquivos. Ela está com uma escala bem pequena, vou pôr escala 3 aqui, aqui ficou a linha, a amostra. Poderia até alterar aqui, deixa eu alterar aqui a cor, a cor não, no caso a linha, a cor da linha. Eu vou dizer que é sim, vou aumentar aqui e vou deixar ela no verdinho. Deixar no azul, posso deixar até no branco, é que aqui vai ficar bem claro o branco. No caso, posso até trabalhar no cinza, mais escuro aqui, pelo menos trabalhe para a imagem. O outro lado é que a gente viu, que eu modifiquei, deixa eu colocar aqui, quero dar grama. Eu vou abrir aqui também. Vou tirar da grama, né? Processando, vamos colar, estava assim, vou trabalhar com o verde mais escuro. Está aqui, olha. Uma de EPS, uma de jardim, no meu projeto. Então, o Inkscape, no caso, foi muito útil para fazer esse tipo de projeto. Qualquer ícone, coisas assim, ele é muito ágil, muito bom trabalhar com Inkscape. Claro que sofre, você apanha para aprender, para poder entender algumas ferramentas. Mas quando você domina, ela se torna ágil para você. Deixa eu alterar aqui. Se for por encerramento. É isso, galera. Encerrando mais um vídeo desse ciclo de playlist. Quero dizer que o próximo vídeo de sexta-feira, eu vou falar mais sobre a software de produtividade. E pretendo também trazer aqui um, no caso, eu vou explicar, mostrar ele aqui, não tenho instalado ainda, que é para cálculo estrutural. Então, no próximo vídeo, vai ser sobre LibreOffice, OpenOffice e o Project Libre e esse de cálculo estrutural. Se você é novo, não me conhece, aqui está minhas redes sociais. Você pode me conhecer, me adicionar, conversar, a gente está à tua disposição. Se você não é novo, então aproveite e se inscreva. Curta, compartilhe, comentem aqui o que você acha desse software. Se você usa algum deles e quais você tem de alternativa, além desses outros. E quero agradecer quem já está apoiando o canal. Em breve vai ter um curso de FreeCard detalhado, de passo a passo. E quem está apoiando, com certeza vai ter seus benefícios. Então, só aqui no QR Code já tem um PIX, se você quiser fazer, se juntar, as pessoas que estão ajudando, vai ser muito gratificante para o canal. Ok? Muito obrigado, tenha um ótimo dia e até mais.